Morumbi vai estar lotado pra São Paulo e Flamengo, São Paulo vai receber o Flamengo, o Flamengo ainda acreditando no título brasileiro com esse elenco fortíssimo que tem, então tudo indica que vai ser um jogaço com o Morumbi lotado mais uma vez, Flamengo e São Paulo, o São Paulo, como diz o Vampi, provavelmente não pode poupar jogador nesse brasileirão, já o Flamengo deve ir com um time misto, né Mauro? Os dois vão, né, o São Paulo também vai, o São Paulo vai, o São Paulo talvez misto porque faltam jogadores, né, então não dá pra colocar um time todo reserva, vai priorizar o jogo contra o Ceará, na semana que vem pela Copa Sul-Americana, e o Flamengo certamente com todo o time, o time que jogou sábado passado no Rio contra o Atlético Goianiense, deve ser exatamente aquela equipe, pelo menos a priori, acho que isso torna o jogo na situação muito parecida do que seriam os dois times titulares, né, acho que o time reserva do Flamengo em relação ao time reserva de São Paulo tá mais ou menos na mesma proporção que os dois times completos, né, o que acho que dá uma chance bem razoável de o Flamengo conseguir uma vitória. O Flamengo vai ser pra brigar pelo título, brigar pelo título brasileiro, não pra conquistar, pra brigar pelo título, tem que vencer 14, 15 jogos dos 19 desse segundo turno, vencer o primeiro, e tem que vencer alguns jogos assim fora de casa, considerados difíceis ou improváveis, pra poder brigar, eu acho que passa por aí. Agora o mais importante, né, o mais factível, melhor dizendo, é ficar no grupo ali dos quatro primeiros colocados, já tá em quinto, um ponto atrás do quarto, então eu acho que pode ser um turno assim interessante pra garantir vaga da Libertadores e brigar. nos mata-mata, pelo menos, mas com o turno inteiro pela frente, eu acho que tem a obrigação de tentar o máximo pra se colocar na melhor posição possível no campeonato, independentemente da maior campanha no primeiro turno, até pelos reforços que foram contratados, né, que elevaram aí o poderio do elenco e também o fim daquela quantidade, pelo menos por enquanto, enorme de desfalques por contusão, né. Teve um momento com oito, nove, dez jogadores machucados, aí tem convocação, convocação vai ter adiante, mas lesões, você pode, de repente, ter uma quantidade menor, hoje lesionado, tem dois jogadores, o Bruno Henrique e o Rodrigo Caio, Bruno Henrique só joga no ano que vem, o Rodrigo Caio, bem, pode ser que jogue essa temporada ainda, imagino que sim, mas não se sabe exatamente quando. Vamp, os treinadores, eles têm que poupar nesse jogo, na sua opinião? Porque o Dorival, a gente vai falar já já, o time reserva do Flamengo, cara, eu acho que disputaria ali o G4 do Brasileirão, mas o São Paulo é uma situação mais delicada, o próprio Rogério cobra um elenco mais forte, mas os dois, eles têm, sim, razão em colocar time misto pra esse jogo? É, o São Paulo não pode se dar esse luxo, porque não tem também, já não tem pra escalar até a vez o time titular, né, mas olha, você vai falar aí daqui a pouco, você vai fazer o Flamengo, Vidal, Cebolinha, Marinho, Ugo no gol, lateral direito e Varela, seleção uruguaia, Zaga, você tem, e o Rodinei também, como opção, não, 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 mas Rodinei hoje é o titular, não sei, mas eu tô falando, uma dessa pode virar titular, olha o nível de todo mundo, eu tô falando de três laterais agora, o Varela é o reserva, você tem Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, aí no meio, você escolhe, quem que o Vidal vai barrar, João Gomes ou Thiago Maia, aí você coloca João Gomes, e ao lado dele, o Pulgar, você bota Pulgar e João Gomes, Vitor Hugo, não, aí você coloca Vitor Hugo, Cebolinha, Marinho, é impressionante o time reserva do Flamengo, a gente tava falando aqui com o Vamp, o Oscar, muito próximo de acertar com o Flamengo, olha isso, o time reserva do Flamengo, se tiver o Oscar, pode ser Hugo Souza, Varela, Fabrício Bruno, o Pablo e Ayrton Lucas, aí você tem Pulgar e João Gomes ou Thiago Maia, Vidal, Vidal não, que seria o titular, aí você tem Vitor Hugo, Oscar, Marinho e Cebolinha, olha isso, se o Oscar acertar, é esse o time reserva do Flamengo. Não tem a dúvida, em qualidade e quantidade, como foi em 2020, o Flamengo tá apelado no mercado, o que não significa dizer que vai repetir 2020, mas está jogando futebol muito próximo a 2019, até com mais consistência defensiva. Então o Flamengo pode até eventualmente colocar num jogo complicadíssimo no Morumbi, uma equipe que não é a melhor, que ainda assim é um time pra ganhar clássico, pra ganhar tudo que vier a disputar, se vai ganhar é outra história, mas que está num viés de alta, que tá jogando bem, que tá legal, que o ambiente parece que tá muito bom, parece que realmente, parece não, é outra equipe, mas parece outro elenco e outros jogadores, a mudança do Paulo Souza pro Dorival Júnior é um negócio impressionante, mal comparando o que aconteceu do Flamengo, do Abel Braga, pro Flamengo e do Jorge Jesus em 2019. O que vai acontecer no final a gente não sabe, mas a gente sabe que esse time sabe muito, tem cada vez mais opções em qualidade e quantidade e pode mesclar a equipe que mantém o desempenho, no caso do São Paulo não. Por sinal, eu dei, ah, deixa eu falar do Flamengo, só uma coisinha, Flamengo vai contratar o tal de Oscar, né? Oscar, cinco anos na China, 44 gols. Na China, hein? Dá quase nove gols por ano. Na China. Na China. Aí, ele jogou cinco anos aqui no futebol brasileiro, fez 19 gols. Jogadorzinho meia cué. Não joga na seleção 2016. Ganhou dois títulos na China. Pô, o Oscar é um jogador meia cué, com 23 anos, 24 anos, tudo bem, com 30, meia cuézinha. Nem pedreiro é. Você acha que o Oscar, cinco anos, você acha que ele tem bola pra jogar no Flamengo? O Oscar tá muito tempo fora e quando esteve aqui também nunca foi um jogador que resolvia, né? Um jogador pra compor elenco, um jogador importante pros times, mas nunca foi um jogador protagonista. Eu não acredito que o Flamengo vai fazer uma grande contratação com o Oscar também, não. Não acredito. Não acredito mesmo. Vai ser outro Diego. Eu acho que o Lázaro é melhor, o Vitor Hugo é melhor que ele, jogadores da base. O Flamengo tem jogadores da base. João Gomes, esse Lázaro é um monstro. Não vai ganhar 10% do que o Oscar vai ganhar. Mas é fácil contratar jogador assim, que por ser um meia cuézinha. Pode falar, Veloso. É negócio o que ele tá dizendo. É negócio, cara. Porque é um absurdo. Você tem o Lázaro, esse moleque vai ser craque de bola. Só botar ele pra jogar. Você queria contratar o Oscar. O Oscar, cinco anos de China. No Brasil, cinco anos, não é não, Rodrigo? Fez 19 gols. Pô, você tá de sacanagem, cara. Vai ser caro, hein? Pra pagar 2 bilhões por mês. Jogador de 30 anos. Você tem o Lázaro. Pô, você tem o João Gomes. Você tem outros jogadores da base. Ah, então tá certo.